Aí ô mané, tem que aturar a gente Só aquele bloco chega mais geral A Jay Marcelo nesse fixe, tá ligado que ela gosta O bonde é enjoado, o bonde é porra louca Toma muita rapidez, nós vai no céu da sua boca É, vem cá mulher, fica nessa seta A trezentos por hora, entrando na tua buceta É, então vem cá, relaxa esse corpinho Quando tu pensa que não, mas já entrou no teu cozinho Sabe por quê? É nesse pique, hein? Sai da frente, cai pro meio Aí ô mané, tem que aturar a gente Agora tá passando o bonde do que o terceiro Cozemfei, cozemfei, cozem, 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 cozem Aí vê o sangue, cozemfei, cozem, cozem, cozemfei Sai da frente, cai pro meio Sai da frente, cai pro meio Agora tá passando o bonde do que o terceiro Expresso 54 Cozemfei, cozem, cozemfei Cozemfei, cozem, 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 cozem Aí, ó mané, tem que aturar a gente. A revolução do bando. Passem feio, passem feio, passem, passem, passem feio. O bonde é enjoado, o bonde é porra louca. Com muita rapidez, nós vai no céu da sua boca. Expresso 54. Tá trezentos por hora entrando na tua buceta É, então vem cá, relaxa esse copinho Quando tu pensa que não nóis, já entrou no teu fuzinho Tem que aturar a gente, hein É nesse pique, hein Sai da frente, cai pro meio Sai da frente, cai pro meio Agora tá passando o bonde, cai pro meio Sai da frente, cai pro meio Sai da frente, cai pro meio Agora tá passando o bonde, cai pro meio